Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, tá piscando japonês? Tá piscando, tá gravando, salve, salve, tá piscando, tá gravando, é meu e não tem jeito E aí Bob, dá bom dia pros caras, aonde cê vai? Desse jeito com essas orelhas, hein? Com essas orelhas grandes Aonde que cê vai? Então é isso aí, bom dia, bom dia, vamos até aqui a próxima, rapidinho Temos que voltar rápido, temos várias coisas pra fazer Inclusive motocicleta pra ir buscar Eu ia passar o negócio e o Roberto falou que não, que ele que vai passar, tá bom Então vamos passar aí o lubrificante na corrente, né? Ah, Jão, só passeando Jão mecânico, só passeia Puta, não tem uma gota de gasolina E aí Jão, cê só passeia mesmo, hein? Eu ainda vou ser dono de mecânica Eu vou ser dono de mecânica ainda um dia Vai Acho que eu vou Vou nada, bom dia E aí? Tá que tá E aí, bom dia E aí, Jão? Cê vai dia 8 lá? Cadê as manchas, Zé? Sumiu Passa aí pra mim, José José Roberto na aplicação do lubrificante Vamos lá, José Chegue Então você tem que passar o lubrificante na parte de dentro da corrente Se você passar na parte de fora A hora que virar, vai espirrar tudo Então não vai lubrificar a parte interna da corrente, beleza? Esse lubrificante temos a ver no nosso site É feito por nós Quer dizer, é vazado por nós Ah, puta, mano Que barulho infernal, hein, tio Andei um pouquinho na pista, né, tio Tava mal Fui lá É... Tava mal pra caramba Fisicamente Andei mal O cachorro quer pegar, tio Ainda mais na hora que eu saio Ele acha que ele é o dono da bagaça Aí você tava zoado? Tava zoado, tio Sem dormir É... Pus à venda Até tu falando Eu tô gravando aqui, João Tá à venda Quem quiser chegar na loja aí Meter o cartãozão seis vezes Na loja Não adianta tentar entrar no site A loja A moto tem 4.500 km Já caiu só uma vez Pelo menos já fala, né Não é que nem uns e outros A moto é 2014 Tem 4.500 km Quero 32 coronelas Ela vai desse jeito Mais as peças original Tem que tá bom, né Tá bom Pneu zero Documento 2014 Ah, vai saber, né Se alguém fizer alguma coisa por mim A gente Nós até muda de marca Esse pele é muito delicado Se você encostou nele Ele solta, tio Tem que ser realista, né É moto que não pode encostar em nada Tchau, Zé Falou, Zé Falou, Jão Então, só divulgando lá Eu não vou estar lá Mas, Jão, o mecânico vai estar lá Com a sua Marajó A mais baixa de São Paulo do Brasil Dia 8 de junho lá em Itu Derrubados do Alemão Eu não estarei lá Infelizmente já tinha um compromisso marcado No Rio de Janeiro Estaremos lá Eu, Roberto, japonês E Rodrigo Em volta redonda Aí sim Falou, 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 Jão Então é isso aí Bom dia, bom dia Quem vos fala aqui é Kleber Falamos de São Paulo Capital do Estado Vamos nos dirigir aqui a Procton Vamos aqui no posto de confiança, né Porque, infelizmente Hoje em dia Não estamos podendo confiar em Qualquer posto de combustível Desculpa a ausência dos vídeos aí Mas, infelizmente Esses dias aí Nós estamos andando de moto Porque estamos com Muito trabalho interno Na empresa Graças a Deus E preciso me dedicar Mais em ficar Bom dia Beleza? O cheiro de chocolate aqui Da Da fábrica de chocolates ali É intenso Oh, saudade do Ronetão Brinks, brinks, brinks Brinks, brinks, brinks E aí, beleza, meu brother? Ah 20 reais de comum, por favor 20 Vintão E aí? Firmeza total Esfriou, hein, tio Puta, gelado Tá gelado Bagulinho doidou São Paulo que eu conheço É frio desse jeito Será que ele vai na minha loja? É Rua Souza Lima Primeira esquerda Então pra vocês aí Vixe Estamos com problemas de chave Que nem Sábado à noite Eu ia fazer um rolê Olha que eu cheguei no posto Pôr gasolina na moto A chave não saiu Falou, moleque Então é isso aí Estamos de volta A nossa rodinha Vem, filha Vem, faz uns dias que eu não te escuto Perigo, perigo, perigo Camerations deve estar Numa posição Bem legal Ah É, desse jeito, né Bom dia, bom dia Tudo bem com você? Tudo bem com você? Vixe, mó trânsito aqui Já vi que o negócio está Quanto que marca a moto? 4.070 km Está à venda por 32 mil reais Nossa, mó trânsito, hein, tio Não podemos nos demorar São nove e vinte já Vamos num tiro Rapidations Inclusive porque eu esqueci A Street Triple Está na Procton Está na Procton Fazendo sliders Então como eu falei Rede Globo, Rede Globo Nós hoje servimos aí De laboratório também Para a produção de De equipamentos vendidos Para motocicletas Nós somos Temos aí uma Uma ligação com a Procton Com a Oxi No desenvolvimento de produtos Então Como a gente tem Graças a Deus Acesso a algumas motos aí As motos que podemos Colocar lá Para serem Feitas peças Chegamos nos donos Que nem o menino O Dennis Da Street Ele já ganhou Um eliminador De placa Oxi Dois escapamentos Um 3 em 1 E uma ponteira da WR Vai ganhar os Slides Procton Por nos ajudar No desenvolvimento Da motocicleta Via perigosa Via de Alguns pedestres Que atravessam Alguns carros Que atravessam Também Que a Avenida Angélica É uma via de acesso Para a Avenida Paulista E a Avenida Rebouças A qual nós Iremos subir Aqui em Genópolis Aquele ali É o dono Daquela BMV Que eu andei Obrigado Meu brother Que comprou Uma XJ Fui apresentado Por aquele menino Que estava Na Nissan Agora no Farol Que é o Fabinho Que é o representante Das travas Juve Xiii Marquinho Então você vê a moto Só Só me trouxe alegria Até hoje Algumas Tristezas Que a moto Que a moto Me trouxe Foram De acidentes De dores Então não são Bem tristezas São dores 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 Que eu pensei Que eu nunca mais Ia deixar de tê-las De tão doloridas Que eram Então estamos Nos dirigindo Aqui O farol Está fechado Para nós Que somos Jovens Ai cacete É Atravessando O farol Da faixa Né tio Xiii Calma aí Isso Porque Então vai Você já viu Que nós está filmando Pode ir embora É nós Obrigado Obrigado Pela atenção Não é isso Que eu falo Pô Quando você trombar Com nós Na rua Em moto Filmador Faz isso não Chega do lado E aí Vai ser muito Mais legal Do que ficar Fazendo palhaçada Na frente da moto Você vê Relaxei Não calibrei O pneu Ai cacete Tô com calibragem De pista Os pneus Tão murchinho LS2 LS2 Aos aniversários Antes do dia Parabéns 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 Não podemos Fazer barulho Porque aqui tem hospital Tem hospital Das clínicas Para quem não sabe Ai cacete Pista Com problemas Cuidado Cuidado Caralho Você vê Que inspirations Brothers Quase hein Temos que andar Sempre atento A problemas Na pista Muito perigo Cacete Então Como estávamos falando Recapeamento Da pista Ai Radar Radar Fodeu Calma aí Ambulância Ambulância Agora sim A viseira Ficou legal Perigo hein Brothers Pisou no freio Já era Tio Ó Só de acelerar Ela já Pista Pista Perigosa Calma aí Taxman Jaguar Jaguar XF Bonito Jaguar Hein Tio Que é o Corredor Rebouças Corredor Que é meio Perigoso Mas é um Corredor Largo Bom de andar Só precisa Tomar cuidado Desculpa Desculpa Aqui nesse Corredor Aqui nesse Corredor Tem sempre Água E aí Tio Deu sete Entra Também não Não Brother Ai Cacete Ai Cacete Água 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 Calma aí Tio Vamos lá Então vamos recuperar Carlos das posições perdidas Vamos com calma Trânsito em teste De motocicletas Sem seta Sem seta Sem seta Sem seta E aí Tio Policinha Ficar calmo Alba Água Água Vil Lá Água 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 A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? O que está acontecendo? Caralho, tio! O cara é um poluidor nato! Malandro! Gatinha detectada! Puta mãe, tio! Caralho! Está foda, tio! Ai, caralho! Trânsito intenso! Dê um esquilo para a esquerda! Esquerda, 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 esquerda! A CIDADE NO BRASIL Capacete, capacete! Estamos indo sentindo Zona Sul na Procton Estamos já atrasados, perdemos um pouco de tempo Estamos vindo com cautela, faz uns dias que eu não ando de moto E moto é prática, não tem jeito, velho! Você deixa de andar uns dias, você perde o traquejo do bagulho Então vamos prestar atenção aí Muitas motos na pista O trânsito de motocicletas aqui em São Paulo está muito grande Nossa, vocês podem ter uma noção aqui Olha o que tem de motocicleta, brother O bagulho é louco, tio Bem me vex, bem me vex Rapaziada, saindo ali para o Jockey Club Aqui, para quem não sabe, a nossa direita é o Jockey Club Desculpa aí Deveria ter prestado essa informação lá atrás O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente na pista Ah, ué, você viu o cara ali loucão, mano? Ah! Ah, ué, você viu o cara ali, você viu o cara ali, você vê 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 o cara ali, Tô atrasado! Tô atrasado! Tô atrasado! E aí, rapaziada? O bagulho da dele! Tá louco? Bom dia, sair sem fazer vídeo, mas a gente tá acompanhando o negócio aí. O negócio tá realmente sério! Tô atrasado! Tô atrasado! Tô atrasado! Seta! 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 Não dá seta? Então come de marmoletada, tio! Vamos, tio! Bagulho no meio da pista! Perigo, perigo, perigo! Calma aí, tio! Calma aí! Os corredores são os mais perigosos! Tá fazendo um barulho que eu não tô entendendo, mano! Tô atrasado! Tô atrasado! Fez, fezer, fezinho! Fez, fezer, fez, fez! Fez, 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 fez! Ah pronto, sabia que isso ia acontecer Vai tiozão, vai que vai Vai embora coisa linda, vai Pode passar aí meu brother É nóis Falou bonitão, acelera mesmo, acelera Acelera que eu quero ver você lá na frente Não estou podendo, não Olha o outro aqui, sem seta, sem porra nenhuma Setinha meu Aí ele põe lá atrás, como estou dirigindo Será que esse menino já foi embora? Tomara Aí lá na frente nós passamos por ele a milhão Tá fazendo um barulho que eu acho que é do outro microfone que estava solto E aí gatona, um pouquinho para a esquerda, sem seta Foram quatro já, os quatro sem seta Setinha tiozão Prefeitura de São Paulo Então como eu estava falando da dengue, aí o bagulho ainda está louco Temos que tomar cuidado aí Nas nossas casas Objetos que possam forçar água, vasilhas, vasos, baldes, pneus Lá na oficina, lá todo dia damos geral no bagulho É regra Abrir oficina Ver se não tem Nenhuma coisa que ficou do dia anterior lá fora Algum recipiente Algum recipiente É a doce O cid O cid O cid A doce O cid O cid O cid O cid Ah! Ah! Lombada, lombada, lombada! Outra lombada, outra lombada, ah! Da aqui, mamu! Tem um maluco que pude o seu peor, hein? Tem um maluco que pude o seu peor, hein? Tem um maluco que pude o seu peor, hein? A pessoa que pegou o seu grupo, hein? Fala pra ele que eu gostei, Obama! Que piada, Obama! Não entendi nada! Ai, caralho! Desculpa, tua acesso é São Paulo, meu amor! A moto marca 4.093 quilômetros. Está venda por 32 mil reais. Documentação 2014 quitada, sem multa nenhuma. Pneu zero. Que legal, hein, tio? Aí você põe o cara pra dirigir pra você, né? Na sua empresa, vê isso aqui. Olha como ele dirige! Hehehe! Vou nem filmar a placa dele pra não sujar. Ah! Ah! No outro vídeo falaremos sobre greve, manifestações. Quer saber se houver algum resultado positivo, né, brother? Isso que está acontecendo nesses dias aí. Greve de ônibus, algumas manifestações. Sejamos realistas, não é, brother? Houve a greve, houve, pá, pá, foi, voltou. Então, e os resultados? Foram atendidas... Tá foda, hein, tio? Foram atendidas as reivindicações ou não? Bom, enfim. Até o próximo vídeo, beleza, beleza? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. É... 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 O próximo vídeo será o da volta.